Dez horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, primeiro de outubro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia internacional da música. E o dia do idoso. E esses são os destaques desta segunda-feira. Guarda Municipal do Rio inicia fiscalização no BRT. Prefeitura do Rio de Janeiro suspende multas desde 2013 para que as vãs regularizem situação. Governo Federal estuda proposta para regulação do comércio de livros. Brasil pode perder o certificado de eliminação do sarampo. Canadá e Estados Unidos podem substituir o acordo de livre comércio. Norte-americano e japonês dividem o prêmio Nobel de Medicina. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Prefeitura do Rio cumpriu a meta de vacinar 95% do público-alvo da campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo no município. Foram aplicadas 572.358 doses das duas vacinas. Contra a paralisia infantil foram 286.080 aplicações que levaram ao resultado de 95,17% na cobertura. Já contra o sarampo foram outras 286.278 doses, o que gerou cobertura vacinal de 95,24%. Este ano, o município do Rio registrou 15 casos de sarampo. Já a poliomielite não tem ocorrência no Brasil desde 1990. E o governo do Rio de Janeiro vai implementar mais 60 novas escolas em tempo integral com ensino profissionalizante em empreendedorismo em todo o estado. As matrículas para essas unidades de ensino começam neste mês de outubro. E de acordo com o secretário de Estado de Educação, Wagner Victor, além da Cagorani ampliada, as escolas profissionalizantes em empreendedorismo possuem parcerias com o Instituto Ayrton Senna e o SEBRAE para a captação dos professores para atualizar essa sala de aula com esses alunos. A Guarda Municipal do Rio começa a fiscalizar, nesta segunda-feira, 33 das 133 estações do BRT para reduzir o número de calotes nas passagens. Quem for flagrado entrando nas estações sem pagar a tarifa pode ser multado em R$ 170. Em caso de reincidência, a penalização sobe para R$ 255. Nas primeiras semanas, a fase de implantação do programa vai contar com 40 guardas diariamente, atuando na orientação dos passageiros nas estações com maior evasão dos corredores da Alvorada, Campinho, Madureira, Magalhães Bastos, Marechal Fontenelle, Penha, Recreio e Santa Cruz. E a Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu as multas de vans para que regularizem essa situação. O objetivo é liberar o sistema para que os permissionários façam licenciamento, vistoria e outros procedimentos burocráticos que estavam bloqueados por causa das multas. E a Secretaria afirma ainda que os procedimentos envolvem rotina administrativa, como inclusão e exclusão de auxiliares e troca de veículos. O monitoramento dessas vans é feito por GPS, mas os motoristas criticam a eficiência do sistema. Eles afirmam que muitos estão sendo multados injustamente. E a decisão atemporária engloba infrações desde 2013 por circulação fora do itinerário. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, conta hoje com um novo reforço esportivo. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inaugurou nesta sexta-feira o campo do Atlético Clube Ordem e Progresso. O campo foi todo reformado e agora está com tudo novo, grama sintética, iluminação, traves e rede. O local é um tradicional espaço de lazer para Vila Cruzeiro e todo o complexo do Alemão. A partir de hoje, das 10 da manhã às 2 da tarde, a Biblioteca Volante João Antônio vai visitar 5 bairros das regiões Norte e Oeste do Rio. A biblioteca vai estacionar hoje no bairro de Cordovil. Já na terça, é em Coelho Neto, na quarta, no Jardim América, na quinta, em Madureira e na sexta-feira, em Realengo. Os interessados devem apresentar identidade e comprovante de residência. A devolução é feita duas semanas após o empréstimo do livro, no mesmo local da retirada. O Centro Cultural Banco do Brasil abriga a exposição Galeria de Valores. A mostra fixa apresenta a trajetória da moeda no Brasil e no mundo. Na coleção, destacam-se raros exemplares, como moedas obsedionais cunhadas pelos holandeses, no século XVII, além da moeda de ouro lançado para comemorar a coroação de Dom Pedro I. A entrada é gratuita e o horário de visitação é de quarta à segunda-feira, de 9 da manhã às 9 da noite. O CCBB fica na rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. O Teatro Delcina recebe toda quarta e quinta às 7 da noite a peça Depois do Fim. O espetáculo aborda conflitos de um espírito recém-desencarnado que sofre muito sem se dar conta que morreu por ser cético. A trama se desenrola a partir do momento em que sua, que é mãe do desencarnado, procura um centro espírito para entrar em contato com ele. O ingresso custa 40 reais. O Teatro Delcina fica na rua Alcindo, a Guanabara, número 17, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Culto de Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu nublado. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Mais de 75% dos municípios brasileiros ainda não possuem o fundo dos direitos da criança e do adolescente cadastrado ou em condições regulares para captar recursos de doação do Imposto de Renda. O balanço mostra que mais de 4 mil municípios apresentaram informações insuficientes. Lideram a lista com mais cidades sem registro os estados de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Piauí. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, 1.355 cidades com fundos que foram cadastrados ou recadastrados no ano passado puderam receber este ano quase 60 milhões de reais em doação de pessoas físicas pelo Imposto de Renda. E o Superior Tribunal de Justiça reconheceu nesta semana a legalidade da rescisão de contrato do Serviço de Conexão à Internet sem multas e encargos por divergências na velocidade mínima. A ação foi movida pelo Ministério Público de Santa Catarina, mas a decisão é válida em todo o território nacional. O questionamento do Ministério Público, feito em 2009, alegou que a empresa em questão não divulgava de maneira adequada o fato de a velocidade real da conexão ser bem inferior ao anunciado em suas peças publicitárias. Na época, o mínimo exigido era 10% da taxa de velocidade anunciada, mas os percentuais foram alterados a partir de 2011, com a edição de um regulamento de qualidade pela Agência Nacional de Telecomunicações. O Ministério da Cultura encaminhou à Casa Civil da Presidência da República a proposta para uma política nacional de regulação do comércio de livros. Com a proposta legislativa, o Ministério pretende deixar o mercado de venda de livros mais equilibrado. Uma das propostas da política nacional é de que o preço de comercialização de cada livro será estabelecido por sua editora ao menos logo após o lançamento. A ideia é preservar no mercado as editoras e livrarias menores. Atualmente, não existe regulação para a precificação de livros. Uma loja grande, uma multinacional do ramo, por exemplo, pode vender os livros bem mais em conta. O Brasil tem até fevereiro do ano que vem para reverter os surdos de sarampo registrados em diversas áreas aqui do Brasil, sob pena de perder o Certificado de Eliminação da Doença, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde em 2016. O alerta foi feito pela assessora regional de imunizações da entidade Lúcia Helena de Oliveira durante a Jornada Nacional de Imunizações no Rio de Janeiro. Dados do Ministério da Saúde mostram que, até 24 de setembro, foram confirmados 1.766 casos de sarampo, dos quais 1.367 no Amazonas e 325 lá em Roraima. O critério adotado pela OPAS para conferir a transmissão sustentada é que o surto se mantenha por um período superior a 12 meses. E as autoridades sanitárias do Brasil, portanto, correm contra o tempo, já que os primeiros casos da doença no norte do país foram identificados no início do ano. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. O Japão fez um lançamento de um satélite contendo o elevador espacial em miniatura, projetado por cientistas da Universidade Shizuoka. O protótipo deve servir como teste para o futuro elevador espacial, que tem como estimativa ser construído nos próximos 30 anos. A meta é de que esteja em operação em 2050. Atualmente, ainda não existe material suficientemente forte para construir cabos para um elevador que ligasse a Terra ao espaço. Nem mesmo o material mais forte desenvolvido que é o nanotubo de carbono aguentaria a situação. Segundo a rede social do Facebook, anunciou que 50 milhões de perfis estão com falha de segurança. Em comunicado, a empresa afirma que hackers aproveitaram a opção Ver Como, que permite às pessoas que vejam como seus perfis aparecem para os outros, para roubar tokens de acesso que são recursos que permitem os usuários acessem seus perfis de forma automática, sem a necessidade de digitar login e senha em aparelhos móveis ou computadores. Segundo a empresa, foi determinado que pelo menos 40 milhões de contas fossem resetadas. Uma pesquisa feita pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo analisou uma feira livre do Estado paulista e descobriu que o número de descarte de lixo chega a 33 mil toneladas por ano. Por conta disso, é necessário que devam existir metodologias para mensurar as perdas e desperdícios de alimentos, visando a sensibilizar a sociedade com esse problema antissustentável. A USP ainda concluiu que grande parte dessa tonelada descartada tem material de ótima qualidade que pode ser reaproveitada devido aos seus nutrientes encontrados. No setor de eletrônicos, a venda de tablets teve uma queda de 3,4% no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2017. De acordo com o levantamento da Tablet Stragots Q2, foram vendidas 763 mil unidades desses dispositivos só neste ano, 27 mil a menos do que os 790 mil tablets comercializados no ano passado. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Molder. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em liga com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,5000% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,0587 para a compra e R$ 4,0600 para a venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,7093 para a compra, R$ 4,712 para a venda. E o valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de setembro medida pelo GPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. A Bovespa opera em alta de 0,03%. O governo espanhol divulgou as declarações de bens patrimoniais de mais de mil altos funcionários, inclusive 38 ministros atuais e passados. A medida faz parte de uma iniciativa para aumentar a transparência e recuperar a credibilidade em Madrid. A lista publicada no Boletim Oficial do Estado inclui tanto membros do atual governo socialista, liderado por Pedro Sanches, quanto do anterior, sob o conservador Mariano Rajoy. À frente está o chefe da pasta do exterior, Josef Borrell, que declarou uma fortuna de 2,077 mil euros, seguido pela ministra da Educação, Isabel Sela, com 1,062 mil euros, e o da ciência e ex-astronauta Pedro Duque, com 1,5 milhão de euros em bens. O governo da China vai reduzir as tarifas de importação para 1.585 itens, sujeitos a impostos a partir de 1º de novembro, na busca por modernizar o parque industrial e o corte de custos corporativos e atender também a demanda nacional. A decisão foi tomada numa reunião executiva do Conselho de Estado, comandada pelo ministro, o ministro Li Keqiang. A nova política seguirá uma série de cortes tarifários este ano, que economizarão 60 bilhões de yuan, o equivalente a 8,7 bilhões de dólares, para as empresas e consumidores, segundo o comunicado divulgado depois desse encontro. E com a nova medida, a taxa tarifária geral do país vai cair para 7,5% em comparação com os 9,8% em 2017. Faltando poucas horas para o fim do prazo limite, negociadores canadenses e americanos alcançaram um acordo para substituir o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, resgatando uma zona de livre comércio entre três países de 1 trilhão, 300 milhões de dólares, que estava prestes a entrar em colapso após quase 25 anos. O novo tratado vai receber o nome Acordo Estados Unidos-México-Canadá, de acordo com uma declaração conjunta. A nova versão do nafta, em vigor desde 1994, entre Estados Unidos, Canadá e México, começou a ser renegociada em 2017, por exigência do presidente americano, Donald Trump, que considerava o acordo um desastre para o seu país. James Allison e Tasuko Onjo são os ganhadores do Prêmio Nobel 2018 de Medicina. A Academia Sueca anunciou nesta segunda-feira que o americano e o japonês irão dividir o prêmio de 9 milhões de coroas suecas, o equivalente a 4.098.402. E os dois desenvolveram pesquisas separadas envolvendo proteínas que agem como um freio no sistema imune durante o tratamento de câncer. O imunologista James Allison, da Universidade do Texas, estudou uma proteína que funciona como um freio no sistema imune. Já o imunologista Tasuko Onjo, professor da Universidade de Kyoto, descobriu uma proteína nas células imunes que também age como um freio, mas com um mecanismo diferente de ação. Facebook pode ter vazado dados de 50 milhões de usuários e a repórter Ana Luíza de Carvalho tem mais informações. Um vazamento de dados do Facebook pode ter afetado pelo menos 50 milhões de pessoas, inclusive brasileiros. Os usuários notaram algo errado quando as contas nos dispositivos móveis foram deslogadas automaticamente. O incidente foi confirmado pelo Facebook nesta sexta-feira. Brasil, Estados Unidos e vários países da Europa já relataram consequências do ataque. Várias pessoas afirmam que, quando se reconectam, encontram postagens antigas como sendo recentes e até mesmo fotos já trocadas aparecem como ícones de perfis. Outros usuários não estariam sequer conseguindo acessar as contas novamente. De acordo com a companhia, foi descoberta uma falha de segurança no recurso Ver Como, que mostra como as informações são exibidas para cada pessoa ou público da rede. Ainda não há mais detalhes, mas aparentemente os invasores conseguiam controlar as contas a partir do recurso. Por isso, mais de 90 milhões de contas foram deslogadas como medida de segurança. Quando o usuário se conecta novamente à conta, o Facebook pede que a senha seja redefinida, sem maiores explicações. A companhia afirma que, assim que o usuário se reconectar, vai receber uma notificação com uma explicação oficial do que aconteceu, mas o aviso ainda não está disponível para todas as contas. Reportagem Ana Luísa de Carvalho. O volume de pessoas desocupadas no Brasil apresentou uma queda e agora representa 12,1% da população, ou seja, 12,7 milhões de pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, feita pelo IBGE e se referem ao trimestre encerrado em agosto. O índice caiu 0,6 pontos percentuais no comparativo com o trimestre de março a maio deste ano, quando a taxa de desocupados era de 12,7%. Comparando com o mesmo trimestre do ano passado, também há registro de queda. Em 2017, o desemprego atingia 12,6% da população, mais de 13 milhões de pessoas em todo o país. A PNAD contínua considera desempregada a pessoa que não tem um cargo, mas está procurando um novo emprego. Já o número de empregados no setor privado com carteira de trabalho se manteve estável neste trimestre, 33 milhões. No comparativo com o mesmo trimestre do ano passado, a PNAD contínua indica uma queda de 1,3%. Reportagem Rafael Costa. O número de mortes de crianças com até 9 anos de idade que estavam em veículos caiu de 299 para 275 entre os anos de 2008 e 2016. Isso é resultado direto da legislação brasileira para proteger as crianças no trânsito, com a chamada Lei da Cadeirinha, que completou 10 anos. Não obedecer a lei é considerada uma infração gravíssima e prevê multa, perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do veículo até que a irregularidade seja resolvida. Então, para que você proteja melhor as crianças em seu carro, basta ouvir as dicas do diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Glauber Peixoto. Desde o nascimento até o primeiro ano de vida, ela é transportada no bebê conforto. Esse dispositivo, ele fica de costas para o painel do veículo, segurando a criança tanto pelo cinto próprio, de 5 pontos, além do cinto de segurança do próprio veículo. De 1 a 4 anos, a criança passa a utilizar a cadeirinha, ela já fica presa pelo cinto de segurança, também tem o cinto próprio no dispositivo, já de frente para o painel do veículo. E se você ficou com dúvidas sobre o uso de cadeirinha no carro para as crianças após os 4 anos de idade, o diretor do DETRAN DF, Glauber Peixoto, completa a explicação. De 4 anos a 7 anos e meio, a criança utiliza o assento de elevação, também conhecido como Buster. Esse dispositivo, ele eleva a criança para que o cinto de segurança não fique na altura do pescoço e também a parte subabdominal do cinto de segurança, através de umas alças laterais desse dispositivo, permaneça na altura da pélvis, para que em caso de impactos frontais, a criança tenha um pouco mais de segurança, mesmo ainda estando no estado de desenvolvimento. A partir dos 7 anos e meio, até completar 10 anos, a criança não precisa mais usar cadeirinha nem qualquer outro dispositivo, mas com essa idade, só é permitido ficar no banco traseiro. Ou seja, a criança ainda não pode usar o banco da frente. Só a partir dos 10 anos em diante é que a criança pode seguir no banco da frente. Em todos os casos, ainda é obrigatório usar o cinto de segurança. Reportagem Janarida Macena. Engenharia Civil está entre os cursos que podem ser reformulados até 2030. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. Os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção estão entre os que podem passar por reformulações até 2030. De acordo com o mapa do Ensino Superior 2018, as novas tecnologias serão responsáveis por mudanças no modelo de ensino oferecido nesses cursos. A possibilidade de esse cenário aparecer já tinha sido apontada em estudo elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Baseado em dados do Conselho Nacional de Educação, o balanço, que contém propostas apresentadas aos candidatos à presidência da República, atenta para a necessidade de alteração no currículo. Segundo informações do estudo, as instituições de ensino definem as grades curriculares, mas a escolha dos conteúdos normalmente não está diretamente ligada ao perfil que se espera do aluno formado, o que enfraquece a conexão entre aprendizado e prática profissional. Para a diretora de inovação da CNI e superintendente nacional do IEL, Gianna Sagazio, o engenheiro exerce um papel central na capacidade inovadora de um país. Por isso, essa mudança na estrutura curricular é, na visão dela, fundamental para o aprimoramento da profissão. Com a revolução digital que a gente está vivendo, a melhoria e o desenvolvimento das habilidades são ações fundamentais para fortalecer a nossa indústria. Eu acho que é importante a gente registrar a importância do Brasil modernizar a base curricular só em resultados e na prática. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, indicam que o Brasil está entre os países com o menor número de engenheiros. Enquanto Coreia, Rússia e Áustria registram mais de 20 engenheiros por 10 mil habitantes, o Brasil contava apenas com 4,8 em 2014. Para o especialista em economia Cláudio de Moura Castro, sem a qualificação necessária, os profissionais de engenharia não vão se enquadrar no mercado futuramente. Essa ideia de que forma mais forma menos é uma coisa um pouco relativa. Eu acho que o grande problema não é a quantidade, é a qualidade. Nós formamos engenheiros que ouviram falar de tudo, mas que nunca fizeram nada na escola. Nunca experimentaram, nunca fizeram pesquisa. Não é pesquisa acadêmica, é inventar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, desenguiçar alguma coisa. De acordo com o Censo da Educação Superior, no Brasil, a cada 175 alunos que ingressam nos cursos superiores de engenharia, apenas 95 concluem. Reportagem Marquesan Araújo Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Botafogo empata e segura o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro, Adriano Dias. Isso mesmo, Cláudio Soares. Bom dia para você, bom dia, Vânia. Uma ótima semana para quem acompanha o Grande Jornal nesse momento. O Botafogo fez uma boa partida com o São Paulo. Não teve medo do tricolor paulista. Foi um jogo muito interessante. A equipe do técnico Zé Ricardo propôs o jogo 5 do São Paulo. Muita gente esperava que o Botafogo ficasse um pouco recuado, mas ele aproveitou as brechas cedidas pelas zagas de São Paulina e fez os gols. Primeiramente, o gol marcado pelo Jean, uma bobeada da zaga do São Paulo após uma cobrança de escanteio. Em seguida, o São Paulo conseguiu um empate com uma outra bobeada da zaga do Botafogo. A bola resvalou na dúvida de zaga, no Carle e também no Igor Rabelo. E a bola sobrou para o Diego Souza, que estava em posição de impedimento. Porém, como a jogada iniciou, uma nova jogada, podemos dizer assim, pois bateu nos dois jogadores do Botafogo, dá início a uma nova jogada. E com isso, o time do São Paulo fez o gol de parte. E aí, o Botafogo foi para cima de novo, conseguiu fazer o segundo gol após uma bonita jogada entre o Chiesa e o Eric, que, aliás, o Eric melhorou muito o time do Botafogo, pois deu muita velocidade e deu um belo cruzamento, o que é só ajeitou no peito, tirou do goleiro Sidão, fez o segundo gol. Mas o São Paulo, no segundo tempo, segurou, foi para cima e fez o gol de empate. Após uma cobrança de falta, a bola sobrou para o Gonzalo Herrero, ele que marcou o gol de empate do tricolor paulista. O resultado tira o São Paulo da vice-liderança e deixa na terceira posição. Isso porque o Palmeiras, que é o novo líder da competição, derrotou o Cruzeiro pelo placar de 3x1 e tivemos também a vitória do vice-líder internacional sobre o Vitória da Bahia pelo placar de 2x1. Jogo esse que teve muita polêmica, pois teve um pênalti que o juiz anotou, mas o jogador da equipe baiana estava fora de área, mas a gente vai comentar isso depois. Falando do jogo mais do Botafogo, então o Botafogo conseguiu esse ponto, mas ficaria estacionado na 12ª posição com 33 pontos. Ainda tem que vencer para tentar fugir um pouco da zona da degola, daquele grupo que vai brigar até o final para a Série B. Os clubes estão trabalhando com aquela meta de 43, 44 pontos para se livrarem da zona de rebaixamento. O Botafogo está a 10 pontos. Então, 3 vitórias, 1 empate. A equipe do técnico Zé Ricardo se livra do fantasma da Série B. Outro carioca que entra em campo esta noite é o Vasco da Gama. O Vasco entra em campo às 8 horas, mas exatamente contra o Paraná Clube, em Durival de Brito, lá no estádio Durival de Brito, em Curitiba. Esse jogo ganhou mais uma importância para o time do Vasco, porque além de pegar, digamos, um adversário direto, já que o Paraná é o lanterna na competição, mas com o andando à carruagem, tudo indica que aquele Paraná em si vai para a Série B do Futebol Nacional do ano que vem. E o Vasco precisa vencer, porque ontem a equipe do Ceará derrotou a Chapecoense no confronto direto por 3x1, e esse resultado botou o Vasco novamente na zona de rebaixamento. Ou seja, 3 pontos lá em Curitiba seria de extrema importância. Porque aqui a gente vem comentando, o Vasco precisa vencer não apenas em casa, mas também pontuar fora. Seja empate com a equipe, que é o lanterna da competição, uma vitória de extrema importância. Sobre o time do Vasco da Gama, que deve ir a campo esta noite, o time vai ter só algumas novidades. Vai ter o retorno do Ramon e do Maxi Lopes, e a novidade também vai ser o Giovani Augusto, que ganhou uma oportunidade do time titular. Então, tudo indica que o Vasco deve ir a campo esta noite com Martins Silva no gol, Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Leandro Castanho e Ramon, Bruno Concedei, o William Aranhão, aliás, esse jogador ganhou de extrema importância no esquema do Alberto Valentim, ele agora é titular absoluto, Giovani Augusto, Iago Pikachu, e lá na frente a dupla argentina, Andrés Rios e Maxi Lopes. O Vasco, como eu disse aqui, tem totais condições de conseguir os três pontos, voltar com esses três pontinhos na bagagem para o Rio de Janeiro, e respirar um pouco aliviado, porque o Vasco está com 29 pontos, empatado com vitória da Bahia, mas perde no critério de vitórias, pois a equipe baiana tem oito, e o Vasco da Gama tem sete, e esse é o primeiro critério para diferenciar nos pontos iguais no campeonato brasileiro. Os outros jogadores cariocas entraram em campo no sábado, o Fluminense fez um jogo gorno, estava empatando com o Grêmio até o final do jogo, mas uma bela enfiada de bola do time gremista, e o Everton fez um dos gols mais bonitos desse campeonato, no meu ponto de vista, pois ele recebeu na velocidade, ele percebeu o goleiro chegando, o goleiro Júlio César, e deu um belo toque de letra, marcando no final do jogo, com essa frieza, o gol da vitória da equipe gremista, que entrou de vez na briga pelo título, já que o Grêmio tem cinquenta pontos, está a três do Líder Palmeiras. E o Flamengo empatou sem gols com o Bahia, nesse que foi o primeiro jogo já no comando do Dorival Júnior, o Flamengo fez tudo rápido, demitiu o Maurício Babeli na sexta pela manhã, na sexta tarde, anunciou a contratação do Dorival Júnior, no sábado pela manhã, ele se apresentou lá em Salvador, e no sábado da noite, ele já comandou o time, e hoje, ele já comanda o primeiro treinamento, ele jogou primeiro e treina depois. Ele começa a semana se preparando para o jogo de sexta-feira, melhor dizendo, contra o Corinthians, lá em Itaquera. Esse jogo, ele vai ter o retorno do Diego, que não pôde atuar por conta de uma lesão, e uma outra lesão impede também do retorno do goleiro Diego Alves, que se machucou no jogo contra o mesmo Corinthians, pela Copa do Brasil, e com isso o César permanece entre os titulares. Eu já dei uma adiantada em alguns resultados, mas eu vou passar os resultados completos dessa vigésima sétima rodada, que foi aberta com essa vitória do Grêmio sobre o Fluminense pelo placar de 1 a 0. Tivemos também os empates em gols entre Bahia e Flamengo, como eu acabei de dizer aqui, e também o empate de 0 a 0 entre América Mineira e Corinthians. Já ontem, pela manhã, o Palmeiras derrotou o Cruzeiro com um jogo polêmico em relação à arbitragem, dois pênaltis mal marcados, um para o outro lado, então o juiz deu uma equilibrada, podemos dizer assim, mas a gente pode deixar de destacar esses erros da arbitragem mais uma vez. Palmeiras 3, Cruzeiro 1. O Atlético Mineiro goleou o Sport Recife pelo placar de 5 a 2. O Santos ganhou do Atlético Paranaense por 1 a 0 lá na Vila Belmiro, o gol no finalzinho do jogo, um pênalti polêmico também. E o Internacional venceu a vitória por 2 a 1. E também tivemos, como eu já disse também, a vitória do Ceará sobre a Chapecoense por 3 a 1. Rodada essa que vai ser finalizada na segunda-feira, conhecida mundialmente como hoje, às 8 horas, com o jogo entre Paraná e Vasco da Gama. Saindo um pouquinho do futebol, vamos falar um pouco de vôlei, pois tivemos ontem a final do Campeonato Mundial lá na Itália. E infelizmente, a seleção do técnico Renan D'Auzotto viu o filme de 2014 se repetir. Mais uma vez, a seleção brasileira foi derrotada pela seleção polonesa por 3x7x0, passeia às 28x26, 25x20, 25x23, e com isso, mais uma vez, o Brasil fica com o vice-campeonato adiando por mais 4 anos o sonho do técnico do campeonato. Enquanto isso, as meninas deram início à sua caminhada rumo ao título inédito, conseguimos duas vitórias, mas ontem também sofremos a nossa primeira derrota, fomos derrotadas pelas servias por 3x7x0, passeia às 25x21, 25x18, 25x19, mas ainda o Brasil está no páreo para tentar conquistar um mundial de vôlei feminino que está acontecendo lá no Japão. Em compensação, na canoagem no campeonato mundial que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, tivemos a conquista da brasileira Ana Sátila, ela que ganhou o ouro inédito no K1 extremo e conquistou pela primeira vez um campeonato mundial de canoagem aqui no Brasil para o nosso país. Mas, infelizmente, esse esporte não está na grade olímpica, tudo indica que deve entrar nos jogos de 2024 em Paris, mas ela ainda tem chances em outras modalidades, como confirmar a sua presença também nos jogos olímpicos de Tóquio que vão acontecer daqui a dois anos. Então, notícias boas, notícias ruins, esse foi o panorama geral do esporte no final de semana. E com esses destaques, eu encerro minha participação por hoje, amanhã eu volto com outras notícias. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. 10 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E esses foram os destaques de hoje. Guarda Municipal do Rio inicia fiscalização no BRT. Prefeitura do Rio de Janeiro suspende multas desde 2013 para que vans regularizem situação. Governo Federal estuda proposta para a regulação do comércio de livros. Brasil pode perder o certificado de eliminação de sarampo. Canadá e Estados Unidos podem substituir o acordo de livre comércio. Norte-americano e japonês dividem o prêmio Nobel de Medicina. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Ana Luíza de Carvalho. Rafael Costa. Janari Damascena. E Marques Araújo. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Luhânia Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. E a seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio.